Nós estamos aqui, não sei Deus, tô de ti, vem ó Deus, vem ó Deus Enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder Não sei dentro de ti, vem ó Deus, vem ó Deus Enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder Encontre o seu dia, meu coração, meu abraço Encontre o seu som do céu, tua glória com o teu mar Encontre o seu dia, meu coração, meu abraço Encontre o seu som do céu, tua glória com o teu mar Estão tentando ajudar, meu desejo é sentir teu poder Quando você pode ter tempo, teu poder O meu Deus é encher o seu lugar O desejo é de mim o meu poder Então vem, sente-a Seu coração é seu altar Eu quero ouvir o sol do céu Tua glória com Deus Então vem, sente-a Seu coração é seu altar Eu quero ouvir o sol do céu Tua glória com Deus Se damos honra Se damos glória Eu quero ouvir o sol do céu Eu quero ouvir o sol do céu Eu quero ouvir o sol do céu Tua glória com Deus Se damos glória com Deus Se damos glória com Deus Meu coração é seu altar Eu quero ouvir o sol do céu Tua glória contemplar Eu quero ouvir o sol do céu Eu quero ouvir o sol 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 Eu quero ouvir o sol